O governo se rala o Congresso Nacional, onde define padrão Lian Teton. O governo se rala o Congresso Nacional, onde define padrão Lian Teton, no nebelator Lian Teton, Rololos. O governo se rala o Congresso Nacional, onde define padrão Lian Teton, no nebelator Lian Teton, Rololos. O governo se rala o Congresso Nacional, Rololos.